Eu encontrei a menina mais humilde do StumbleGuys, e ela aceitou fazer o desafio das cores, em troca da skin especial roxa. Será que ela vai conseguir? Eita piga, deixa eu ver se eu consigo ganhar essa partida de StumbleGuys aqui na moralzinha. Oi, oi menino da skin especial, tudo bem? Caracas, quem é você? Eu sou a Andressa, e como você chama? Meu nome é Gabriel, beleza Andressa? Tudo bem, nossa, sua skin é muito da hora, mas ela é antiga já, né? Como assim ela é antiga, né? É um pouquinho, acho que faz tempo que lançou. Isso, agora tem uma nova aí, nossa, você viu ela? Ah, já sei, aquela da Nyx, né, que é roxona. Isso, ela é boa pra quem é menina, igual eu. Caracas, eu acho ela muito louca. É, ela é muito da hora, mas por que você não compra? É porque minha mãe não tem dinheiro pra me dar grana, sabe? Aí eu não tenho dinheiro pra comprar essas skins. Caraca, entendi, mas você podia participar de algum torneio algum dia, né? Ah, mas eu sou meio ruzinha nos StumbleGuys. Ah, mas você pode treinar, poxa. Ah, eu sei, mas mesmo assim vai demorar muito, nossa. Ah, mas fazer o que, né? Entendi, mas não pode perder as esperanças, né? Ah, é mesmo, algum dia eu vou participar de algum desses torneios pra ver se eu ganho gemas. Nossa, aí eu vou vir girar a olheta e ver se eu pego aquela skin especial roxona. Ia ser muito louca, não ia? Ia sim, nossa senhora. Mas o que você é boa nos StumbleGuys? Eu sou boa no desafio das cores aqui nos StumbleGuys. Ah, é mesmo? Você já jogou desafio das cores? Já, agora com a Copa do Mundo ainda, vixi, muito colorido. Ah, então qual que você já jogou? Eu já joguei desafio das cores, não pode pisar no azul, não pode pisar no rosa. Caraca, você já pisou todas essas cores? Sim, não pode pisar no roxo, mas alguns eu perdi, né? Porque alguns é impossível. É, alguns você cai no mapa e já tem a cor, não é verdade? É mesmo, é isso mesmo, é. Eita, piga, eita, piga, eita, piga. Caraca, achei que você ia conseguir passar tudo, meu Deus. Quase que eu consegui liberar todo o caminho, mas do segundo quadrado já dá pra pular direto, vambora. Eu consegui pular direto, vem, 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 dinamitron. Tu indo, cheguei. Caraca, Gabriel, você joga muito. É nóis, Andressa. Eita, lava-lende, esse mapa aqui é impressionantemente difícil, hein? Caraca, esse aqui é ruim porque você pode tomar soco ou pode tomar bloco, né? Isso, mas o bloco é o pior porque eles entram no mesmo quadrado aqui, ó, octágono. Não sei como chamar isso que nós. E aí a gente cai, é difícil. É mesmo, é bem difícil, eita, piga. Eita, lasqueira. Opa, vamos pra cá, vem por aqui. Tô indo logo atrás de você, vai... Eita, piga, vem aqui você agora. Eita, tá ficando cada vez mais difícil, pessoal. Será que foi eliminado? Ninguém... Ai, foi um eliminado, hein? Tá começando a acabar o pessoal. Isso, mas vai demorar do jeito que tá aqui, ó. Eita, piga, quase que eu caí aí, consegui. Vem, vem, vem por aqui, Andressa. Eita, vamos chegar onde eles estão ali. Cuidado pra não tomar bloco deles. Tá bom, eu não vou tomar bloco deles. Fica tranquilo, ô Gabriel. Eita, piga, quanta gente no mesmo quadrado. É, poxa, você é muito gente boa, sabia? Você é uma menina muito gente boa. Obrigado, você também é um menino muito gente boa, é. Caraca, você abraçou o cara aí, tá doido? Nossa senhora, eu fui abraçar você, errei. Vem por aqui que ele vai ser eliminado, esse cara. Tô indo logo atrás de você, eita, piga. Ele vai ser eliminado mesmo, não tem mais escapatória pra ele. Só tem agente e enfermeira. Você quer saber de uma coisa? O quê? Eu acho que eu vou dar a vitória pra enfermeira, ela é muito humilde, deixa ela ganhar. Ué, você vai dar a mesma vitória? Duvido que você dê a vitória pra ela. Olha aqui pra você ver, ó. Eu vou dar a vitória, tchau. Então também vou, ué. Tá pega, você é muito humilde mesmo. Poxa, você deu a vitória mesmo pra ela, e eu tenho um desafio agora pra você. Qual desafio? Se você fazer o desafio das cores que você não pode tocar no amarelo, que é da mesma cor da sua camiseta, você ganha. Do amarelo aí é fácil, então bora que eu sou especialista no desafio das cores. Então beleza, se você ganhar a skin especial roxa é sua. Nossa, que eu tô muito feliz, eu vou fazer o meu melhor, então bora. Então bora, vamos ver se você vai ganhar. Vixe, Peach Splash, aqui vai ter muito amarelo. Ó, eu vou tentar seguir com você o desafio, mas se eu me relar no amarelo não tem BO não, hein. Tá bom, é só eu então que não posso, vai. Eu vou pisar no laranja igual você fez, pisei no laranja, passei. Então vem, ó, eu vou te ajudar pelo caminho e vou vindo por aqui, ó. Passei também de boinhas. E agora nesse lado, eu vou tentar por aqui, ó. Ah, escorreguei. Nossa, eu vou tentar também. Ah, escorreguei também, aqui não dá. Vem por aqui então, vamos pelo lado da direita. Vem, 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 me segue. Tô na sua cola, vai. Ai, caiu, você caiu. Eu passei, você relar no amarelo. Então eu vou tentar por aqui de novo. Ai, quase que eu relei, boa, passei também. Aqui a gente tem que passar só pelo laranja. Beleza, vai você na frente, vai. Me mostra como você vai fazer. Ó, pulei no laranja. Ai, deu um pulinho aqui pra não pegar no amarelo. Ai. Vixe, você bateu no rolo. Você pisou no amarelo? Não, eu caí direto aqui no bagulho roxo. Tá bom, tá bom, vou tentar, ó. Sem pisar no amarelo, ó. Passei ali. Vai, vai, que você tá indo muito bem. Ai, quase que você pisou no amarelo. Ui, passou. Nossa, você foi muito bem. Nossa, eu joguei demais, não foi? Ai, quase que você pisou no amarelo, hein. Nossa, eu acho que quase... Eu acho que eu dei uma reladinha, mas eu não tô valendo, né. Eu não sei, eu acho que você não pisou. Eita, vem, vem, vem. Vem comigo, vem comigo. Ai, eu vou passar, passei. Você deu a reladinha ali de novo, hein. Eu não, tô fora, eu não relei não. Vem, vem, vem. Agora passa pelo laranja. Ai, a gente caiu no verde. Mas ainda tá de boa pra passar por aqui, ó. Nossa, vai, vai, vai na frente. Eu ainda não relei no amarelo, hein. Não, você ainda não relou. Ai, o pessoal tá tudo classificando. A gente tem que ir logo, senão a gente vai ficar pra trás. Vem, vem, vem. Nossa, eu caí de novo. Mas agora eu vou conseguir. Pera, pera. Eu vou concentrar. Ai, meu Deus do céu. O pessoal tá classificando. Agora, é agora. Eu vou pular no meio e passei. Boa, boa. Isso mesmo, Andressa. Vem, vem pra cá agora. Jungle Hall. Eu acho que esse mapa aqui vai ser tranquilo pra você, não vai? Vai sim. Esse aqui eu adoro. Nossa, esse aqui vai ser muito de boas. Vai, vai você na frente. Ó, o único lugar que tem amarelo é aquelas cordas que amarram aqueles troncos vermelhos, ó. Você tá vendo? Cuidado pra não relar naquele tronco vermelho. Deixa comigo. É muito pouco amarelo. Aí eu vou ganhar. Aí eu já tô na segunda partida e eu tô indo muito bem. Você tá indo muito bem. Se você conseguir, você vai ganhar skin. Se você não conseguir, infelizmente, não vai ser dessa vez. Tudo bem. Coitado com o amarelo aí. Eu vi você passando bem pertinho. Então vem, vem, vem. Vem, vem me seguindo. Ó, a gente pula ali. Eita, piga. A gente vai ter que esperar. Não, não é bom arriscar por aqui, não. Beleza, espera esse amarelo passar. Aí, boa. Agora a gente vai. Boa, tá jogando muito. Nossa, é nóis, Gabriel. Beleza, Andressa. Nossa, você também tá jogando demais. E eu tô torcendo por você. Pra você conseguir fazer todo o percurso sem tocar no amarelo. E eu vou conseguir fazer esse desafio das cores fácil, fácil. Ai, vai, 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 vai. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Vamo, vamo, vamo pra lá. Vamo sim, vim. Vim comigo, seu gatão. Quantos gatos você tem? Ux, tá doida, menina. Bote best, hein. Eu acho que agora vai dar bom, Andressa. Nossa, mas tem muita amarelo em volta. Eu não posso bater nas baratinhas e ir jogado pela beirada. Nossa, transformou em amarelo aquela barata. Eu não posso cair em cima dela. É, então, você não pode bater nas baratas e nem aqui na beiradinha aqui, onde tem amarelo e preto, tá bom? Tá bom, vou fazer o possível pra não bater e vou ganhar essa partida e vou ganhar minha skin. Ai, quase que eu bati na baratinha. Ai, meu Deus do céu, o negócio tá ficando feio. Ai, concentra que você vai ganhar. Eu tô torcendo por você. Será que alguém tá torcendo por você também? Eu acho que geral tá torcendo pra você ganhar skin especial. Ai, eu não tô valendo, ó. Eu já bati no amarelo. Caraca, se você fosse você, você tinha perdido já, hein. Se fosse eu, eu já tinha perdido. Mas aqui o... Ai, cuidado com os amarelos. Ai, bati de novo na barata amarela. Ai, desse jeito assim. Eu vou ser... Nossa senhora, eu tô jogando muito mal pro desafio das cores. Eita, pega você, eliminado. Consegui voltar. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Nossa, quase que eu também fui eliminada. Ai, eu fui eliminada. Agora é você contra o esqueletinho. Tô torcendo por você. Cadê você? Ai, vai, vai. Cuidado com o amarelo. Vai, derruba o esqueleto. Ele vai ser eliminado, será? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Ele não tá sendo eliminado. Ai, 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 ai. Agora lascou. Ele foi eliminado. Ganhei. E aí, nossa. Você ficou muito linda nessa skin agora, Andressa. Obrigado, Gabriel. Não giro meu sonho. Tem essa skin. Olha que skin bonita. É muito top, né? Nem eu tenho essa skin ainda e você já pegou ela. Nossa, então ela é muito bonita, cara. Nossa, eu tô muito emocionada, mano. Ai, espera aí. Eu que eu tinha tomado o bloco ali. Muito obrigado mesmo. Caraca, você pegou vários emotes. Peguei. Peguei um coração. Nossa, muito obrigado. Você é demais, mano. Como você realizou o meu sonho? Não, eu não realizei seu sonho. Foi mérito seu, ué. Você participou do desafio das cores e não tocou no amarelo. E por isso você ganhou. Foi mesmo, né? Mas quem propôs o desafio foi você, ué. Aí você também me ajudou. Ah, então tá bom. Mas o mérito é nosso, então. Tá bom. Foi nós dois juntos. Caracas, que top. E a gente combina agora. A gente tá com skins especiais. Olha que da hora que ficou. Azul e roxinho. Nossa, é pior que ficou muito top mesmo, né? Vamos tentar ganhar essas partidas aqui? Vamos sim. Agora que eu tô com a minha skin especial, ninguém me segura. Isso mesmo. Eu quero ver você jogando muito agora. Arrebentando. Deixa comigo, seu gato. Nossa, eu vou amassar aqui. Que da hora, mano. Nossa, é muito da hora mesmo. Que bom que você gostou, ué. Nossa, é muito top. Caracas, mano. Nem acredito, velho. Isso mesmo, é muito top. Ai, ai. Cuidado com o laser. Eita, pega. Agora a gente tá com skin especial. Cuidado com o laser. A gente não pode bater no laser, hein? Isso mesmo. A gente tem que ir pra final. Ai, caracas. Eu tô muito emocionada. Muito obrigado mesmo, Gabriel. Caraca, mano. Você é muito humilde. Você que é humilde, poxa. Você deixou aquela moça lá, a enfermeira, ganhar aquela partida. Olha, bot best de novo. Veio o mesmo mapa que você ganhou a última vez lá. Sem tocar no amarelo. É mesmo? Será que eu consigo ganhar de novo? Não sei. A gente tem que fazer o teste. Vamos ver se você consegue ganhar de novo. Vai. Eu também vou tentar fazer o meu melhor aqui pra ganhar. Então vai. A gente tá disputando agora. Eita, você me segurou. Ai, socorro. Eu vou ser pegada por esse negócio laranja. Vai não, vai não. Joga certinho. Eita, pega. Cuidado com a baratinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu fui eliminada. Ah, mas agora não tava valendo mesmo? Isso, mas aí agora eu tô torcendo por você. Vai. Ganha desse cara aí. Vou ganhar. Vou ganhar por você, hein. Você ganhou uma e agora eu vou tentar ganhar a outra. Isso mesmo. Ai, cuidado com a barata. Eita, pega. Ai, vai tomar outro jato. Eita, pega. Será que ele vai ser eliminado, não? Ai, quase que eu bati na baratinha. Eita, pega. Desviei, desviei da barata. Ai, meu Deus do céu. Vou vir pra cá. Olha o cara lá. Ele quase foi eliminado. Isso, ele quase caiu pra fora, mas ele tá jogando muito bem. Ai, agora ele vai cair pra fora. Vai nada. Ele tá jogando muito bem. Ai, ele vai bater no jato. Caiu. Ganhei. Isso, parabéns, Gabriel. Nossa, eu nem acredito. Muito obrigado, Gabriel. Eu tô muito feliz que você me deu essa skin. Mas você mereceu. Você é muito fera no desafio das cores. Nossa, você joga demais. E outro lado também, você é muito humilde. Você ajudou aquela enfermeira? Foi, foi. Mas é porque eu sempre fiz isso, sabe? Às vezes eu deixo o pessoal ganhar uma ou outra, sabe? Que eu vejo que a pessoa é muito humilde e tá querendo ganhar uma coroa. Entendi. Você é muito humilde mesmo. Eita, pega. Vamos jogar uma partida? Vamos. Agora eu tô animada porque agora ninguém vai mais me chamar de boteco. Caraca, mas alguém te chamava de boteco? Direto eu era humilhada, mas agora eu não vou ser humilhada mais. Mas se alguém te humilhar, você conta pra mim que eu vou chegar pra dar uma lição nos desumildes. Pode deixar, eu conto sim. Então a gente aprendeu que a gente tem que ser humilde e agora eu também sou muito boa no desafio das cores. Isso mesmo, tamo junto. E esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram dessa história, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.